Abertura Bendito seja o nome do Senhor Eu gostaria que de uma forma muito objetiva Vocês abrissem comigo Mateus capítulo 5 Nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 5 Nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 5 Nós vamos utilizar este texto de Mateus capítulo 5 Penso que aquilo que temos no coração para dizer Nós poderemos dizer em muitos outros textos Porque na verdade isso governa o pensamento bíblico Porque aqui o que vamos saber é algo que governa o pensamento bíblico Eu lembro um trabalho do nosso querido irmão Gino E eu lembro um trabalho que hizo nosso querido irmão Gino Quando ele dizia dos três grandes espetáculos que existem Esses três grandes espetáculos é a Trindade E esses três grandes espetáculos são a Trindade O segundo grande espetáculo é a encarnação do Verbo E a encarnação Perdão, a encarnação do Verbo E o terceiro grande espetáculo é a edificação da igreja E o terceiro grande espetáculo é a edificação da igreja Nós vamos focar um pouco nesse terceiro grande espetáculo E nos vamos focar um pouco nesse terceiro grande espetáculo Uma coisa importante E uma coisa importante Que eu gostaria de falar para vocês nessa hora Que me gostaria de dizer a vocês nessa hora É que também existem É que também existem Dois grandes privilégios Dois grandes privilégios Que um ser humano pode ter Que um ser humano pode ter São os dois maiores privilégios que o homem pode ter São os dois maiores privilégios que um homem pode ter O primeiro É ser um filho de Deus É ser um filho de Deus Esse é um grande privilégio Esse é um grande privilégio Lembre que você não está fazendo um favor para Deus É ele que fez um grande favor Em direção a nós O segundo grande privilégio É aquele que agora Todos nós estamos participando É o privilégio de poder representá-lo Então tudo o que vamos falar durante esses dias Está ligado a esses dois grandes privilégios Está enfocado ou encerrado Em esses dois grandes privilégios Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? O ser filho de Deus Ser hijo de Deus Isso não é uma coisa pequena Isso não é algo pequeno Isso é algo muito grande Isso é algo muito grande Por isso agora você entende Por que você e eu Nós precisamos de um tão grande salvador E é por isso que nós Venimos a entender Por que tanto você como eu Necesitamos de um grande salvador Porque sempre fomos grandes pecadores Porque sempre fomos grandes pecadores Então a salvação em Cristo Então a salvação em Cristo Aquilo que nos torna filhos de Deus É um tremendo privilégio Você sabe que haverá um dia Onde Deus vai julgar Aqueles que não estão cobertos com sangue Com sangue do Cordeiro E esse vai ser um dia muito triste Mas graças ao Senhor Nós que aqui estamos Que já somos filhos Isso já não toca mais Nós somos filhos eternamente Porque somos filhos eternamente Ninguém mais vai tirar de você Esse privilégio E ninguém mais pode Quitar de vocês Esse privilégio Então esse é um grande privilégio Então esse é um grande privilégio Qual é o segundo grande privilégio? E qual é o segundo grande privilégio? Ele chamou você Ele chamou você Não apenas para ser filho Não somente para ser filho Mas para representá-lo Sino para representá-lo Então esse assunto da representação Ele está ligado ao terceiro grande espetáculo Está ligado a esse terceiro grande espetáculo A edificação da igreja Que é a edificação da igreja O assunto vai além do reino E o assunto vai mais allá do reino Porque você sabe que a igreja Porque você sabe que é a igreja É a soma dos filhos de Deus É a soma dos filhos de Deus São aqueles que receberam o seu sangue São aqueles que receberam o seu sangue São aqueles que receberam essa tão grande salvação São aqueles que receberam essa grande salvação Mas ele quer dar um passo além conosco Ele quer uma expressão da sua imagem na vida desse organismo vivo que é a igreja. Mas quando ele expressa a sua imagem, nós chamamos isso não apenas de igreja, mas nós chamamos isso de reino, porque isso é assim. Porque o filho é a esfera do reino. Onde está o filho, aí está o reino. Porque ele é um representante legal daquele que o enviou. Então, toda vez que nós falamos reino, nós não estamos falando apenas da igreja. Nós estamos falando de uma igreja edificada em Cristo. Onde, a partir desse momento, agora o próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que representa a luz inacessível, a luz impenetável, aquela luz que ninguém pode chegar, aquele que ele só possui a imortalidade, e habita em luz impenetável. Habita em essa luz impenetável. Então, quando o Filho aparece, essa luz aparece. Essa luz aparece. É a luz da revelação. É a luz da vontade divina. É a luz da direção de Deus. É a luz dos pensamentos de Deus. É a luz dos pensamentos de Deus. Então, agora, ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Não apenas para filhos. Não somente para ser filhos. Mas filhos que o representem. Sino filhos que o representem. Porque uma vez que nós o representamos, porque uma vez que nós o estamos representando, uma vez que o Filho é representado na igreja, então você tem o reino. Então, aí é quando você tem um reino. Porque o Filho é o rei desse reino. E ele é a esfera de domínio. E sua esfera de domínio? Onde Deus domina? Onde Deus domina? Aí está o reino. Aí está o reino. Então, se ele domina a sua e a minha vida? Então, se ele domina a sua e a minha vida? Se ele domina a sua e a minha vida? Então, aí tem a expressão do reino. Aí é onde se vê a expressão do reino. Então, logo, o pai pode ser conhecido. E depois, que o pai pode ser conhecido. Então, esse é um passo além do reino. Então, esse é um passo mais além do reino. E o que é de verdade um passo além do reino? E que é, em realidade, esse passo mais além do reino? É quando o pai que habita na luz impenetrable pode ser visto através do seu filho através do seu filho no testemunho da igreja. Por o testemunho da igreja. Então, o testemunho não tem um fim em si mesmo. Então, o testemunho não tem um fim em si mesmo. O fim do testemunho porque o fim do testemunho é o pai ser representado. É o pai sendo representado. Então, você que está sentado aí nessa hora e nós que estamos aqui em pé e nós que estamos aqui em pé nós temos esse grande desafio pelos dias da nossa peregrinação nessa terra. Para que nesses dias da nossa peregrinação nessa terra você e eu precisamos entender isso. Você e eu precisamos entender isso. Que Deus nos deu uma nova vida nessa era para que pudéssemos representá-lo. Para que podamos representá-lo. Então, vamos ler o texto. Então, vamos ler o texto. Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 versículos de 13 a 16 Vós sois o sal da terra Observe que ele não está dizendo que você em particular é o sal mas ele está dizendo que nós somos o sal e ele vai dizer que se o sal for insípido não tem mais com o que salgar então isso vai ser jogado fora vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens e vai ser pisado pelos homens então você já vê aí você já consegue ver leis de propósito e de designio qual é esse origem desse propósito e desse designio então Deus te desenhou de uma forma específica para um fim específico você e eu só servimos para uma coisa nós nascemos de novo para Deus para que o Pai fosse glorificado para que o Padre fosse glorificado então quando ele fala que se o sal for insípido então quando ele diz que se o sal não tiver gosto ele não serve mais para nada e você sabe que o sal é para dar gosto o testemunho da igreja é um testemunho para trazer gosto é um testemunho para trazer gosto o mundo precisa conhecer o testemunho da vida de Cristo na vida da igreja o testemunho da vida de Cristo na vida da igreja então nós fomos estabelecidos como sal então nós nos estabelecemos como sal para dar sabor para dar sabor a igreja está nesse mundo necessitamos sentir o que sientam as pessoas de fora precisam sentir sede de Deus quando elas tocam o testemunho da igreja então o sal tem tremenda importância e você automaticamente você vai começar a ver que aqui existe uma posição representativa e à medida que fomos compartilhando vamos aprofundando o tema e à medida que vamos compartilhando vamos ir profundizando o tamanho da nossa responsabilidade em representá-lo de essa grandeza em essa responsabilidade que temos de representá-lo em 14 não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte então novamente nós observamos que Deus tem uma finalidade ao expor a igreja sobre um monte Deus tem um propósito quando coloca a igreja sobre um monte essa cidade nós sabemos ela é igreja é igreja porque ela está edificada sobre um monte e esse monte é o monte da sua santa presença isso representa o nosso próprio Senhor Paulo também fala que como sábio arquiteto lançou o fundamento Paulo também nos diz que como sábio arquiteto lançou o fundamento e outro edifica sobre ele e outro começa a edificar sobre ele então a igreja está em processo de edificação num alto monte qual é a finalidade e qual é essa finalidade porque Deus quer colocar esse testemunho para fora a luz começa dentro por causa do processo de edificação mas a medida que ela vai ser edificada essa luz vai brilhando para fora então o propósito de Deus a nos colocar como igreja num alto monte é para que a vida da igreja seja expressada no mundo mas o assunto não termina aí o assunto termina quando nós observamos o verso seguinte o assunto termina quando observamos aqui no verso seguinte assim brilhe também 15? sim assim brilhe também não, espera assim brilhe também sim assim alumbre a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus às vezes o nosso olhar está sempre relacionado ao testemunho mas às vezes nós não entendemos o porquê há necessidade de testemunho na verdade ele não está tão relacionado a nós ele está relacionado a Deus se você colocar os seus olhos cuidadosamente sobre esse texto e sobre outros que também vamos mencionar você vai sempre ver o mesmo princípio o seu e o meu bom comportamento está ligado à glorificação do Pai por isso que nós vamos entrar nessa questão de representatividade e como é importante o processo de edificação no qual estamos depois se o Senhor nos permitir o tempo nós vamos observar que nós estamos ferozmente atacados que somos ferozmente atacados por causa disso por causa disso e nós precisamos conhecer e nós precisamos entender qual o material bélico dessa guerra qual o material qual o armamento dessa guerra qual é o armamento que nós vamos utilizar nessa guerra nós precisamos muito fortemente tomar esses armamentos para que esse processo de edificação continue para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu o assunto não está ligado em primeira instância não está ligado a nós esse assunto de reino não está em primeira instância ligado a nós está ligado a ele o Pai que habita na luz impenetrável ele deseja ser conhecido ele é conhecido na pessoa do seu filho que agora vive na sua igreja então na medida que vamos sendo formados nele ele mesmo vai aparecendo em nós e quando ele aparece aí então a revelação de quem é seu Pai então a nossa responsabilidade nesse processo de edificação é muito grande nós só temos essa vida para viver não vamos viver outra vida nesse tempo nessa era então todo projeto de Deus está depositado nesse tempo está depositado nesse tempo aquilo que vai ser o futuro que vai ser o futuro depende das decisões do presente as nossas decisões agora elas terão consequências eternas certamente irmãos haverá um dia de muito choro haverá um dia de muito choro porque talvez muitos de nós não atentamos no tempo da nossa oportunidade então nós vimos como filhos de Deus até discutimos com outros irmãos se a salvação é eterna ou não mas esquecemos um ponto importante o nosso chamamento é para que o Pai seja glorificado então a edificação de Deus ela precisa seguir na minha e na sua vida com todos os detalhes nosso irmão já nos lembrou hoje mais cedo hoje mais cedo que aquele que quiser vir após mim precisa negar a si mesmo precisa tomar a sua cruz para que possa segui-lo para que possa seguir tudo o que Deus está fazendo na nossa vida agora seriam como milésimos de segundo comparado com a eternidade que tem pela frente então nós não podemos jogar esse tempo fora nós temos que cuidadosamente ouvir a voz do Espírito Santo nós não podemos seguir como somos como somos não podemos seguir de la maneira em que somos por que? por que? porque ele nos deu uma imagem e ele quer nos ver identificados com essa imagem ele não quer ver Roger como Roger agora ele quer Roger identificado com seu filho então nessa era se isso acontecer o pai é glorificado na nossa vida que Deus seja glorificado na nossa existência irmãos e Deus seja glorificado na nossa vida que Deus seja glorificado na nossa vida amém vou mencionar vou mencionar para meus irmãos João em capítulo capítulo 14 vou passando rápido vocês vão anotando vamos a passar vamos a passar por Juan capítulo 14 de maneira rápida e vocês podem ir apontando no versículo 6 aparece uma experiência aí podemos ver uma experiência quando Felipe pergunta ao nosso Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta e vocês lembram bem a resposta e o nosso Senhor disse Felipe tanto tempo tem estado convosco como diz mostra-nos o Pai e que como diz mostra-nos o Pai como diz mostra-nos o Pai como diz mostra-nos o Pai porque ele disse mostra-nos o Pai sim o que Jesus estava querendo dizer e aquilo que Jesus estava querendo dizer porque temos que ser bastante cuidadosos aqui porque temos aqui este passagem aqui temos algumas heresias cristológicas que se movem por aqui e nós podemos de pronto ver algumas heresias cristológicas que se veem por aqui como o patripacionismo por exemplo o modalismo modal ou o modalismo algumas heresias elas navegam nesse versículo que podemos ver aqui neste versículo Jesus não estava dizendo que ele era o Pai e Jesus aqui não estava dizendo que ele era o Pai Jesus na verdade é uma representação legal dele e isso é o que ele está dizendo tanto você tem me visto como você diz mostra o Pai é como se ele dissesse eu sou uma representação legal de quem o Pai é mesmo que eu não seja o Pai quando eu me movo você deveria ver o Pai quando eu faço você deveria ver o Pai mesmo eu não sendo o Pai somos pessoas distintas porque somos pessoas distintas subsistimos de forma distinta mas participamos da mesma essência e substância divina eu estou aqui parafraseando com as minhas palavras mas o que Jesus quis dizer quando ele diz Felipe tanto tempo tenho estado com vocês e como mostra-nos o Pai o que Jesus está querendo dizer ele está nos mostrando essa posição representativa que ele tem diante do seu Pai então você vai ver que muitos versículos nosso Senhor dizia que ele só fazia aquilo que ele via e que ele ouvia do seu Pai ele era um representante legal ele não fazia nada de si mesmo mesmo sendo o próprio Deus ele veio em obediência ao seu Pai por que ele fazia isso e por que ele fazia isso porque a finalidade do Filho em primeira mão de primeira mão não era apenas salvar o homem era revelar o seu Pai ele veio para revelar quem era o seu Pai quando ele envia os discípulos ele os envia da mesma maneira como ele foi enviado da mesma forma como eu fui enviado eu vos envio então ele está estabelecendo um padrão muito alto então aqui está estabelecendo porque o Filho é a expressa imagem da sua subsistência porque o Filho é a expressa imagem de sua subsistência ele quando age quando ele atua aí está o seu Pai aí está o seu Pai só que agora ele está dizendo que ele vai nos enviar da mesma maneira assim como o Pai me enviou assim eu vos envio então assim como é um padrão muito alto é um padrão muito alto é a vida cristã amados irmãos é um padrão altíssimo é um padrão que não se pode viver na terra é um padrão que você não pode tocar com o dedo por isso que muitas vezes ensinamos as pessoas mas temos outro comportamento porque isso é assim porque o nível da vida cristã é um nível muito alto que nível é esse é o próprio Cristo não é uma questão de bom comportamento entre os seres humanos é uma questão da expressão do próprio Filho de Deus no nosso viver por isso que nós precisamos muito do processo de edificação então vamos nos lembrar os três grandes espetáculos a trindade a encarnação do verbo e a edificação da igreja se a igreja não foi edificada se a igreja não é edificada você tem os filhos de Deus você tem a igreja mas você não tem a expressão do rei logo se o rei não foi expressado então o pai não é conhecido então o pai não é conhecido dá para entender o tamanho da nossa responsabilidade se lograr entender o tamanho da nossa responsabilidade irmão, não foi o anjo Gabriel que te deu esse encargo não foi o anjo Gabriel foi o próprio Deus ele salvou você e a mim para ele a intenção do seu coração é que a gente como igreja tenha essa posição representativa diante dele e diante dos homens amém? Existem alguns textos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês porque você pode perguntar como esse irmão está dizendo que não se pode viver a vida cristã se nós somos chamados para isso bom, então se você quiser viver a vida cristã eu tenho uns textos aqui para você e para mim para mim primeiro que falo primeiro para mim que estou falando olha esse texto vou apenas citar Mateus 5.48 diz assim Mateus 5.48 diz assim sejam perfeitos sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu você vê o nível de perfeição que ele está pedindo aqui? interajam comigo sim ou não? sim ou não? é alto esse nível? é alto esse nível? é alto ou não esse nível? sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu como é perfeito o vosso Pai que está no céu nós estamos falando de perfeição estamos falando de perfeição e aqui está o modelo da perfeição e aqui vemos que Deus está falando dessa perfeição quando ele fala de unidade por exemplo por exemplo quando ele fala de unidade nosso irmão Pablo estava nos ministrando agora há pouco então o texto vai dizer que eles sejam um que eles sejam um que eles sejam um que eles sejam um assim como nós assim como nós assim como eu sou em ti e tu és em mim que eles sejam um que eles sejam um em nós em nós você consegue perceber o padrão de unidade? se conseguem perceber esse padrão de unidade ele é alto ou ele é baixo? é alto ou é baixo? quando a gente não entende isso quando o povo de Deus de uma maneira geral não entende isso então começa a fazer o seu próprio arranjo chamando de unidade então começa a fazer seus próprios arreglos e os chamam como unidade unidade só que a unidade de Deus a unidade que ele está se referindo em João 17 é a mesma unidade do pai e do filho que desce a nós por meio do seu Santo Espírito que desciende a nós por meio do seu Santo Espírito então a vida cristã se torna impossível de viver por causa da sua demanda por causa de sua demanda sua demanda é muito alta porque sua demanda é algo muito alta se você fosse buscar outros textos e se você vai buscar outros textos lembra por exemplo naquela relação marital dizem que as mulheres devem ser sujeitas aos seus próprios maridos mas não somente isso novamente ele vai estabelecer o padrão assim como a Cristo é um padrão alto essa é a submissão que se pede e não só das esposas aos esposos mas de uns para com os outros e se falar do amor e se falamos del amor vós maridos amai as vossas mulheres amem as suas esposas de que maneira como Cristo como Cristo amou a igreja amou a igreja e assim mesmo entregou diz o original grego entregou o seu lado por ela entregou seu lado por ela porque ele está fazendo referência a Gênesis então não é uma questão de levar umas flores para casa o encargo dos homens é um encargo pesado não é só falar meu amor não efetivamente não é entregar o seu lado por ela então isso é a vida cristã é disso que nós estamos falando mas por que isso é assim? porque o Pai está sendo representado a finalidade do propósito de Deus em colocar a igreja numa posição representativa é para que o Pai seja conhecido é para que o Padre seja conhecido quando o homem ama uma mulher ao ponto de entregar sua vida por ela está exalando um testemunho daí quem tocar esse testemunho e quem tocar esse testemunho glorificará a Deus glorificará a Deus é e por isso nossas vidas estão aqui e por isso é que nossas vidas estão aqui para que o Pai seja glorificado para que o Padre seja glorificado João capítulo 15 em João capítulo 15 acredito que vocês queiram me acompanhar por favor vamos falar de coisas que já temos ouvido vamos a falar de coisas que já temos ouvido que já hemos escuchado mas não é só uma questão de escutar o reino não é só uma questão de visão o reino há uma necessidade de entrega porque no reino há uma necessidade de entrar uma necessidade de entrar amém então no capítulo 15 então aí em João 15 vou abrir aqui acompanhe comigo por favor acompanhe-me por favor eu sou a videira verdadeira não João 15 sim sim mas há um João 15 eu sou a vida verdadeira e meu Pai o lavrador toda vara em mim que não dá fruto a tira a palavra tira aqui é a tradução de uma palavra grega airo que também dá a ideia de levantar cortar que é um pouco forçado mas não é o nosso assunto passando mais a frente ele vai dizer toda vara em mim que não dá fruto ele diz todo pampano que em mim não leva fruto levanta e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado já vos estáis limpos por a palavra que vos he hablado permanece em mim e eu em vós como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira se não permanece em la vid observe meus irmãos por favor enquanto lemos o texto que em nenhum momento ele diz que somos o fruto acompanhe isso atentamente e ele então segue dizendo eu sou a videira versículo 5 eu sou a vid vós as varas quem está em mim e eu nele este dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer versículo 8 nisto é glorificado meu Pai então voltamos ao assunto da glorificação do Pai e de que maneira o Pai é glorificado que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos e a ordem também é interessante que não são discípulos que dão fruto mas são frutos que produzem discípulos novamente meus irmãos por que isso é assim? está muito claro para nós que é o Filho de Deus o fruto de Deus quando você chega em Gálatas capítulo 5 lá você tem o fruto do Espírito e você antes dessa passagem do fruto do Espírito ele fala dos frutos da carne e são centenas deles mas quando ele fala do fruto do Espírito ele não usa o plural senão o singular então o que de fato é esse fruto? esse fruto de Deus é o próprio Filho de Deus que é como se fosse uma única fruta mas que tem muitos gomos como uma laranja por exemplo é uma fruta que tem muitos gomos ah já como muitos como gajitos sim como que é uma fruta que tem muitos gajos muitos sim gomos é isso? gomos não sim como como os gajitos que trae digamos a mandarina que tem vários não sei como se chamam como os gajitos então você tem um único fruto então você tem um único fruto porém você tem muitos gomos mas você tem muitos gajitos quais são os gomos desse fruto? e quais são os gajos desse fruto? então o que que o Espírito Santo está trabalhando em nós? o fruto de Deus para que os gomos do fruto apareçam em nós a fim de que o Pai seja glorificado para que o Padre seja glorificado então toda vez que o fruto do Espírito aparece na sua e na minha vida então cada vez que o fruto do Espírito aparece em sua vida e na minha o Pai é glorificado o Padre é glorificado então eu vou perguntar mais uma vez eu gostaria de ouvir de uma forma unísona e eu quisiera ouir-lo de uma maneira unísona qual é o primeiro grande privilégio que temos? qual é o primeiro grande privilégio que temos? Filhos de Deus o segundo grande privilégio representá-lo irmãos que maravilha é o coração de Deus em relação a nós seus pensamentos seus sentimentos em direção a nós em relação a nós que maravilha que maravilha ele nem sequer nos quer fazer parecer com o anjo Gabriel ele nem sequer quer que nos parezcamos com o anjo Gabriel ou com o arcanjo Miguel ele nos quer parecendo com seu filho então a medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós a beleza dos gomos desse fruto vai sendo vista na nossa vida e na nossa família e o Pai vai sendo glorificado e o Padre vai sendo glorificado se isso não acontecer nós somos igreja mas o Pai não pode ser glorificado o Pai é glorificado no fruto do Espírito que é Cristo formado em nós por isso que Cristo em vós é a esperança da glória não há esperança de glória se Cristo efetivamente não for formado em nós mas graças ao Senhor mais uma vez podemos ouvir que o Senhor não deu as costas para nós apesar de nós e das muitas deficiências e dificuldades o Senhor segue os propósitos do seu coração em relação a nós ele nunca desiste de nós ele é aquela luz que brilha na nossa direção ele é aquela luz que brilha em nossa direção se você virar as costas se virarmos a espalda se nós lhe damos a espalda a essa luz a sua luz vai continuar brilhando sobre as nossas costas até que ele possa nos ganhar completamente ainda que não queremos ceder ele nunca vai nos perder bendito seja o seu nome no antigo testamento nós temos aquilo que é chamado de Shema nós temos aquilo que chamamos ou conhecemos como Shema em Deuteronômio 6.4 não precisa abrir eu vou mencionando vamos passar rápido por aí vamos passar rápido por aí então não necessita ler no Shema havia um testemunho específico o Shema representa um testemunho específico porque esse Shema representa um testemunho específico de Deus no Antigo Testamento de Deus no Antigo Testamento o Shema é aquela é aquela palavra que você encontra esse Shema é aquela palavra que você encontra em Deuteronômio 6.4 em Deuteronômio 6.4 que é ouve Israel que disse ou Israel o Senhor vosso Deus é um o Senhor uno é esse é o testemunho que era necessário dar no Antigo Testamento esse é o testemunho que o Senhor queria dar em Antigo Testamento devido às nações e ao paganismo de que ante as nações e ao paganismo se tinha o povo de uma maneira geral ou o povo de uma maneira geral seguia as suas tradições seguia como as suas tradições e era um mundo pagão e o testemunho do povo de Israel e o testemunho do povo de Deus no Antigo Testamento do povo de Deus no Antigo Testamento Era sobre a sua unidade essencial. Deus é um. Javé é um. Em todo o Antigo Testamento, o assunto de imagem nunca foi projetado. Ainda que quando você inicia as páginas do Gênesis, você vê um homem sendo criado à imagem. À imagem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Então, quando nós estamos em Gênesis, tudo o que vemos é um homem feito à imagem. É um homem feito à imagem. À imagem de Deus. Mas nós não conhecemos essa imagem de Deus. Então entendemos que a imagem é Adão. Então entendemos que a imagem é Adão. Mas quando chegamos nas páginas do Novo Testamento, Paulo, por exemplo, vai nos mostrar que ele é a imagem do Deus Invisível. Então o assunto da imagem começa a ser reproduzido no Novo Testamento. Então vamos nos lembrar. O testemunho de Deus no Antigo Testamento está relacionado à sua unidade essencial. Seu poder eterno. A divindade é uma só. A divindade é uma só. Não existe divindades no plural. Não existem divindades no plural. Porque só três pessoas possuem divindade. Porque essas três pessoas possuem a divindade. Somente essas três pessoas possuem a divindade. Solamente essas três pessoas possuem a divindade. Mas quando chega o Novo Testamento, você começa a observar que a ênfase passa a ser a imagem. Se você quiser projetar algo aqui, então aquilo que você vai projetar nessa parede, precisa ver algo lá para facilitar o entendimento. Meus irmãos lembram do Reto Projetor? Reto Projetor? Vocês conhecem o Reto Projetor? Sim. Esse é já mais moderno. Era um que nós colocavamos uma folha lá com um hino para cantar. Era algo que nós colocávamos ali, como em um hilo. Sim. Ele jorrava luz sobre aquela folha. E se colocava uma hoja e a luz caía sobre essa hoja. E projetava na parede. E se projetava a imagem na parede. Vocês lembram disso? Se lembram desse aparato? Então, é exatamente isso que ocorre com a imagem. E isso é exatamente o que ocorre com a imagem. A imagem tem uma finalidade de projetar algo ou alguém. Então, quando a revelação no Novo Testamento nos mostra essa centralidade do Filho de Deus e que também ele ocupa o lugar de imagem é porque algo precisa ser projetado. Por isso que Adão é feito a imagem e semelhança. Por isso que Adão é feito a imagem e semelhança. O que me parece é que a semelhança esteja relacionada ao Espírito humano. Esteja relacionada com o Espírito humano. Ainda que respeitosamente o nosso irmão Watchman nem entendia de outra forma. Nesse irmão Watchman nem o entendia de outra maneira. Mas se há semelhança em Espírito ou seja, se Deus te deu um Espírito humano e se Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e importa que sirvam em Espírito como ele está falando de uma unidade onde o Espírito de Deus se mescla com o Espírito humano e isso está falando de intimidade. E aí já se está falando de intimidade. Isso está dizendo que a medida em que avançamos nessa intimidade com Deus uma imagem a partir de nós começa a ser projetada. uma imagem a partir de nós começa a ser projetada. E essa imagem é a imagem do Filho. E essa é a imagem do Filho. E a medida em que o Filho é expresso e a medida em que o Filho é expresso nessa imagem então o Pai é conhecido. Nós sempre vamos falar da mesma coisa. E sempre vamos estar falando de o mesmo. Porque isso pontualmente está colocado dessa forma. Porque pontualmente isso se puso dessa maneira. Então vamos seguir meditando nesse ponto. Então vamos seguir meditando nesse ponto. Acompanhem comigo, por favor. Falávamos então do Shema no Antigo Testamento. Estávamos então falando do Shema no Antigo Testamento. Que a ênfase do Antigo Testamento era que Deus é um só. Era que Deus era um só. Divindade, uma só. Uma só divindade. Deus é um só. Deus é um só. Não existe politeísmo. Não existe politeísmo. Não existe panteísmo. Deus é um só. Deus é um só. Quando entramos nas páginas do Novo Testamento e já quando passamos e entramos nas páginas do Novo Testamento, esse Deus é revelado na imagem do seu Filho. E aí começamos a entender que naquela unidade essencial do Antigo Testamento habitam três santíssimas pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora nós começamos a entender por que os profetas também produziam esse entendimento. Toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Você já parou para pensar nessa expressão? Porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, não há consciência de que Ele esteja em todos os lugares. Somente a partir do momento em que a igreja é corretamente edificada, então o Filho começa a ser apresentado. E na medida que o Filho é apresentado, então o Pai é conhecido. Toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Existe algum lugar onde a sua glória não esteja, sua glória está em todos os lugares. Sua presença está em todos os lugares. Mas não há consciência dessa presença. Então, por que Deus nos colocou aqui com esse especial encargo de representá-lo a fim de que o Pai seja conhecido a fim de que o Pai seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Vou mencionar aqui e já vamos fazendo uma curva para o final. E vamos fazendo já uma curva para o final e vou mencionar aqui. Hoje é apenas uma introdução do que vamos estar seguindo. Vamos a solamente deixar como uma introdução do que vamos estar seguindo. porque tudo o que queremos dizer é o tamanho do encargo que Deus nos colocou. Porque tudo o que queremos dizer e o tamanho do encargo que Deus nos colocou e nós não podemos ser negligentes nessa hora. Não podemos ser negligentes com isso nesse momento. Nós precisamos seguir esse caminho. Nós precisamos seguir esse caminho. Com a ajuda do Senhor. Com a ajuda do Senhor. Que podamos antes de sair daqui. Que podamos antes de sair daqui. Quando nós estamos num velório. Por exemplo, quando estamos num velório. Normalmente nós falamos. En o momento em que falamos. Poxa, essa pessoa era tão boa. Ah, essa pessoa era tão boa. Poxa, esse aqui era um servo de Deus. esse era um servo de Deus. Nossa, essa mulher, que mulher maravilhosa. Não, essa mulher maravilhosa. Como essa irmã foi usada pelo nosso Senhor. essa irmã foi muito usada pelo Senhor. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Mas acontece em velórios também. Mas também acontece em velórios. E as pessoas podem dizer. Que as pessoas podem dizer. Poxa, esse rapaz. Este, aquele muchacho. ele era muito habilidoso com gados. Gados. Vaca. Este muchacho tinha uma habilidade impressionante com o ganado. Ele era um tremendo fazendeiro. Era um... Ele era um grande fazendeiro. Um... Um hacendado, graças. Um hacendado impressionante. Sim. Eu nunca vi alguém pegar cinco pesos que cogiera cinco pesos e fazer virar cinco milhões de pesos. e que os convirtia em cinco milhões de pesos. Porque você sabe que muitas pessoas têm essas habilidades. Porque é necessário que muitas pessoas tenham essas habilidades. Mas imagina se eu e você um dia fechamos os nossos olhos. Mas imagina se eu e você sim ou não? Não. Claro que não. Então sigamos o processo de edificação. Porque o Senhor segue o seu trabalho. Porque o Senhor continua o seu trabalho. O Senhor não faz tendas para ficar no caminho. O Senhor não faz tendas para que nos quedemos no caminho. Ele vai seguir em frente o seu trabalho. Ele vai seguir em frente o seu trabalho. Quem se colocar diante dele ele vai passar por cima. Qualquer inimigo que se colocar ele vai passar por cima. Porque ele é o Senhor. Nada se compara a ele. Ele está sentado em um trono alto e sublime. Os seus projetos e o propósito do seu coração estão muito claros. Nós só precisamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Para que ele cumpra todos os propósitos em nossas vidas. Então, lembrando quando você chega a Provérbios capítulo 9 vamos mencionar você vai anotando quando você chega a Provérbios capítulo 9 diz que sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas sete colunas então é interessante esse tema porque sabedoria no Antigo Testamento era apenas alguém que tinha muita habilidade intelectual. era somente alguém que tinha muita habilidade intelectual. Mas no Novo Testamento é o poder de Deus e a sabedoria de Deus e a sabedoria de Deus quem é esse? O Filho de Deus e quem é? O Hijo de Deus então ele é a sabedoria então o texto quando diz que sabedoria já edificou a sua casa esse texto deve encher o nosso coração de alegria porque ele diz que já lavrou as suas sete colunas nós estamos falando de edificação de algo daqui pra frente mas sabedoria diz que já fez esse trabalho e ele lavrou não é um trabalho muito fácil e não é um trabalho fácil se você quiser fazer uma coluna como essa que aparece aí você tem que fazer alguns arranjos você tem que fazer alguns arreglos depois você coloca concreto aí dentro e põe o concreto por dentro para que isso possa ficar firme depois você tira a estrutura e aí está pronta a coluna e aí já vemos a coluna que sabedoria lavra e a coluna que dizemos que a sabedoria lavra não é igual a essa porque é lavrada porque é lavrada não são caixas não são caixas é lavrar é o lavrar do Espírito Santo e o que lavra é o Espírito Santo é a obra do Espírito Santo na nossa vida para que essas sete principais colunas sejam edificadas na nossa vida você sabe que se você precisar fazer um edifício você precisa de um bom fundamento e depois você precisa de colunas principais porque são elas que sustentam o peso então quando você olha para essas colunas e o nosso irmão Gino nos lembrou algumas delas bem mais de sete que são como mais de sete mas focando nessas sete que falam dessa edificação a primeira coluna é o mistério de Deus Cristo todas as colunas estão relacionadas a mistérios então o grande mistério é o mistério de Deus que é revelado em Cristo a sétima coluna é o mistério de Cristo revelado na igreja então nós estamos continuando a falar da mesma coisa então quando o testemunho de Cristo aparece na igreja ou quando a igreja testemunha de Cristo então Cristo pode ser observado quando Cristo é observado então Deus é conhecido então essa é a ordem o mistério de Deus Cristo o mistério de Cristo é a igreja então voltamos àquele ponto dos três grandes e maiores espetáculos a trindade a encarnação do verbo e a edificação da igreja e a edificação da igreja isso não é algo pequeno isso é muito grande isso é aquilo no qual Deus está colocando seus olhos quando você faz a relação de Gênesis 3.15 quando você relaciona Gênesis 3.15 com Apocalipse capítulo 12 com Apocalipse 12 não entrando em muitos detalhes escatológicos e sem entrar em muitos detalhes escatológicos mas o que você vê é um mundo que está extasiado é um mundo que está extasiado encantado encantado com uma grande serpente com um grande dragão com um grande dragão a antiga serpente a serpente antiga estamos relacionando os dois textos aí se relacionam estes dois textos então o mundo está muito impactado todo o processo de tecnologia tudo o que se faz hoje para produzir um palco no governo anticristão isso deixa todos muito extasiados todos estão com seus olhos aí apavorados mas onde estão os olhos do nosso senhor eles estão no deserto eles estão no deserto ele está sobre uma mulher uma mulher grávida que está a ponto de dar a luz amém nós sabemos que existem duas situações aí mas não queremos entrar nos detalhes mas a questão é que o dragão com sete cabeças e dez chifres que há um dragão com sete cabeças e dez chifres que apavoram e dez chifres que apavoram a humanidade não estão apavorando a Deus Deus está com seus olhos colocados sobre a edificação dessa mulher porque a sua finalidade é que o filho é que o filho é que o filho possa aparecer e uma vez que ele aparece então o pai é glorificado então a primeira grande coluna da edificação da casa de Deus é o mistério de Deus Cristo isso é uma coluna que precisa ser lavrada na vida da igreja e é uma coluna que precisa ser lavrada na vida da igreja existem verdades que são essenciais à fé verdades que são essenciais e não podem ser deixadas de lado a trindade é algo muito prático a trindade não é assunto dos teólogos são as relações da trindade na vida da igreja na vida da igreja é que produz o testemunho do filho é que demonstra o testemunho do filho então nós precisamos como filhos de Deus como filhos de Deus temos essa coluna lavrada particularmente e particularmente e coletivamente o conhecimento de Deus Cristo Deus se revela na pessoa do seu filho mas essa não é a única coluna uma segunda coluna a medida que todas essas colunas são relacionais perdão estão relacionadas então na medida que nos relacionamos na primeira sabedoria começa a lavrar a segunda na medida que começamos a conhecer a Deus vamos descobrir que Deus tem um propósito então o mistério de Deus Cristo é uma primeira coluna mas o mistério da vontade divina é a segunda coluna então por que precisamos conhecer a Deus um dos motivos é para que conheçamos também os seus propósitos então o mistério da vontade divina esse é o mistério da vontade divina Efésios capítulo 1 versículo 9 Efésios 1 9 bom, quando começamos a conhecer o propósito divino nós descobrimos que existe uma terceira coluna que também precisa ser lavrada em nós qual é essa coluna? o mistério da economia divina porque se Deus tem uma vontade essa vontade é desenvolvida de acordo com a economia a igreja não faz aquilo que ela quer esse foi o problema do catolicismo romano quando diz a Santa Madre Igreja diz não, a igreja não fala a igreja representa representa o propósito eterno divino então isso está registrado em Efésios capítulo 3 e isso o temos registrado em Efésios capítulo 3 aí a partir do versículo 9 ele fala da economia divina você a economia divina você vai anotando e aí a economia divina você pode ir apuntando e depois você vai checando isso em sua casa e depois você pode verificar isso em sua casa bom, se Deus já tem uma economia agora uma nova coluna precisa ser lavrada nós estamos falando da edificação da casa de Deus essas colunas não são lavradas nesse lugar essas colunas devem ser lavradas na sua e na minha vida então no momento em que começamos a conhecer a economia de Deus agora uma nova coluna vai sendo lavrada então uma nova coluna começa a ser lavrada porque se Deus tem uma economia porque se Deus tem uma economia quem deve cumprirla quem deve cumprirla o Filho de Deus o Filho de Deus essa economia não somos nós que cumprimos essa economia não somos nós que cumprimos não em primeira instância não em primeira instância é o Filho mesmo que faz isso o Filho mesmo que cumpre o mistério da piedade o mistério da piedade Deus manifestado na carne de a Trinidade Deus manifestado na carne e mais justificado em Espírito e mais que mais esses anjos pregados aos gentios você observa que é esse caminho que está sendo feito então essa economia é cumprida pelo próprio Filho de Deus então depois que ele cumpre então agora essa economia precisa ser anunciada é o mistério do Evangelho que é o mistério do Evangelho Efésios capítulo 6, versículo 19 por que o mistério do Evangelho precisa ser anunciado? e por que o mistério do Evangelho precisa ser anunciado? para que as pessoas possam ser salvas para que as pessoas possam ser salvas então quando essas pessoas são salvas nós temos uma nova coluna qual é essa coluna? o mistério de Deus o mistério de Cristo agora então a Igreja mas entre o mistério da piedade e até que surja o mistério de Cristo e a Igreja existe uma coluna intermediária o mistério da fé então o Evangelho é demonstrado a fé vem pelo ouvir ouvir a economia de Deus o Evangelho de Deus e quando você ouve então você nasce de novo agora surgiu a Igreja e aí surge a Igreja e para que agora é a Igreja? e então agora para que é a Igreja? para que agora é a Igreja? para que agora é a Igreja? você entende que estamos falando das mesmas coisas? e se entende que estamos falando das mesmas coisas? então a primeira coluna o mistério de Deus Cristo a última coluna o mistério de Cristo a Igreja a Igreja então qual é o seu papel? então qual é o seu papel? é manifestar a Cristo é manifestar a Cristo para que Cristo uma vez sendo conhecido para que uma vez Cristo seja conhecido o Pai seja glorificado o Padre seja glorificado então essas colunas da edificação da casa de Deus precisam dar continuidade da nossa vida então essas colunas de edificação na casa de Deus têm que ser continuadas em nossa vida amém? amém? se você é um jovem se você é um jovem precisa continuar se você é um pouco mais velho como eu se você é um pouco maior como eu você também precisa continuar Deus conta conosco Deus conta conosco para esse trabalho para este trabalho então vamos terminar assim qual o grande privilégio que temos? qual é esse grande privilégio que temos? sermos filhos de Deus ser filhos de Deus qual é o segundo grande privilégio? qual é esse segundo grande privilégio? poder representá-lo poder representá-lo Mas não verbalizar palavras. Não é uma questão de verbalizar palavras. É demonstração de espírito e de poder. Que o Senhor possa seguir o seu trabalho em nós. Então, no próximo tempo, se o Senhor assim nos permitir, então nós vamos observar que existe uma grande batalha do inimigo para que a gente não avance nesse trabalho. Nesse encargo. Mas bendito seja o Senhor. Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruição das fortalezas. Aquilo que Deus desejou é o que Ele vai ter. Na verdade, Ele já tem o que Ele desejou. E, na verdade, Ele já tem o que desejou. Porque Ele não está limitado ao tempo. Mas nós estamos. Mas nós estamos confiando nEle. E essa obra vai prosseguir. E essa obra vai continuar. Para a glória de Deus. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Obrigado.